Música Antes de começar o vídeo, mas se bem que o vídeo já começou, deixa o gostei por este gatinho fofinho. Enquanto vocês veem gatinhos fofinhos eu aviso que hoje não terá vídeo porque estou estudando e estou ocupado. Era este o aviso que eu tinha que avisar, avisem este aviso para seus amigos também ficarem avisados.